É só ritmada, segura é só pancada, sabe quem é não porra? É o funk da quebrada Bebê, segurou embaixo a causa de história de arruaça porque eu só vim pra te ver Fala que o funk é coisa de que não passa, que eu só vivo na sede se não dá atenção pra você Mas quando eu acertar só uma canção, explude nesse mundão, seu coroa vai mudar toda essa opinião Girei a melodia no violão, o tezinho deu uma tensão, trancei com um sentimento no fundo do coração Eu vou a pé até sua casa, trabalho um mês de graça só pra não perder você E quando liga meu som, vou mandar os bicos se fuder Se é pra ouvir eu falar mal, crítica até me complica Me espalhando pra geral que pra você eu não sou o cara ideal Bebê, segurou embaixo a causa de história de arruaça porque eu só vim pra te ver Fala que o funk é coisa de que não passa, que eu só vivo na sede se não dá atenção pra você Bebê, segurou embaixo a causa de história de arruaça porque eu só vim pra te ver Fala que o funk é coisa de que não passa, que eu só vivo na sede se não dá atenção pra você Mas quando eu acertar só uma canção, explude nesse mundão, seu coroa vai mudar toda essa opinião Girei a melodia no violão, até se eu deu uma tensão, trancei com um sentimento no fundo do coração Eu vou a pé até sua casa, trabalho um mês de graça só pra não perder você E quando liga meu som, vou mandar os bico se fuder Bebê, segurou embaixo a causa de história de arruaça porque eu só vim pra te ver Fala que o funk é coisa de que não passa, que eu só vivo na sede se não dá atenção pra você Fala que o funk é coisa de que não passa, que eu só vivo na sede se não dá atenção pra você